Oi meninas, tudo bom? Hoje eu vou fazer um vídeo bem diferente que é um vídeo de dicas que é uma dica sobre fazer delineador e é bem fácil, então vocês vão só precisar de um primer o meu primer é do Boticário é o primer para olhos amêndoa e baunilha esse aqui ó e sombra e um pincel ou dedo mesmo uma paleta eu tenho e dá para ser em pó também e um pincel e o que eu vou usar é o da Yves Saint Laurent então eu vou começar deixa eu chegar mais perto aqui para mostrar para vocês gente, está cheio de coisa aqui eu estava arrumando meu quarto a gente me barriguindo então eu vou começar botando o primer aqui eu não vou passar o delineador eu só vou mostrar como faz eu vou botar o primer aqui na mão um pouquinho e eu vou pegar a paleta daí você escolhe uma cor as cores são essas e eu vou escolher uma cor de primer dá para ser preto e qualquer cor que você quiser eu vou escolher este verde aqui então vou pegar deixa eu mostrar para vocês eu vou passar a minha unha assim e vai ficar aquele pozinho com aquele pozinho eu vou passar e vou botar em cima do primer em cima não do lado do primer então eu eu passo a unha para ficar o pozinho e ó eu vou fazendo assim para ele peraí vou fazendo assim para ir pegando ou dá para pegar um pouco de sombra assim com o dedo e passar para o primer né que é mais fácil então eu só faço assim botar aqui e ir espalhando espalhando deixa eu espalhar mais para aparecer mais para vocês vai espalhando com o primer também é uma outra dica mais fácil ainda que é dá para fazer com água que é bem mais fácil é porque primer se passar com primer deixa eu mostrar depois se passar com primer ele ele dura o dia inteiro a água não a água se passar de manhã de tarde já não vai estar mais mas se estuda de manhã se quiser ir para a escola dá para ir né porque acho que fica só se ficar passando no olho não fica então ó fica bem legal deixa eu desligar a luz aqui fica bem legal fica muito fácil de fazer e prático e barato econômico então você vai só precisar eu falei do pincel porque dá para espalhar com o pincel mas eu prefiro espalhar com a mão só espalhar com o pincelzinho assim esse aqui é o da Isson Aham vou usar um e a paleta é a da P&W e esse aqui é o primer do Boticário então assim que fica gente e funciona mesmo porque eu já fiz só que eu não sei fazer muito o delineador muito bem então não fui eu que fiz eu fiz o prime o delineador e a minha prima passou em mim o delineador porque ela é maquiadora então eu ia só pegar um um pincel fininho e pegar e passar passar ele fica fica bem com o primer fica bem melhor porque o primer ele dura tipo o dia inteiro só quando quiser pode tirar até no outro dia mas não é muito bom né então meninas foi essa minha dica fica a dica e é bem econômico para quem não 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 compra delineador e quer passar e é bem prático e também dá para fazer com preto se tiver preto na palheta eu tenho preto na palheta vou fazer aqui para mostrar para vocês aqui o preto passar um pouco de preto na minha mão gente minha mão vai ficar uma aquarela passar o primer na mão raspar aqui o preto raspar com a unha e botar o farelinho aqui entenderam então eu vou fazer o mais prático que é passar o dedo e espalhar aqui com a mão mesmo no começo porque o primer é branco ele fica cinza mas aí vai passando vai passando bastante vai ficando preto e aí tem que passar bastante pó ó fica um delineador daí é só pegar o pincel o meu da Y e também tem outros tipos eu tenho outros tipos da máquina de lã e é só passar o delineador minha mão está toda suja mas fica a dica gente é muito fácil de fazer e é prático é econômico é demais então espero que vocês tenham gostado da minha dica quem ainda não se inscreveu no canal se inscreve favoritem avalia aí que vai me ajudar bastante dá o joinha aí pra vocês favoritam já falei pra favoritar e pra favoritar também vai ajudar bastante no meu canal e um beijinho e até o próximo tchau ó tchau